Depois de alguns anos trabalhando em empresas na área de confeitaria, Antônia decidiu abrir seu próprio negócio e empreender com a produção de bolos, doces e salgados. Atuando nessa área desde 2014, ela aproveita as comemorações de São João para produzir mingau de milho, bolos de milho e macaxeira para os arraiás juninos devido à procura da clientela. Eu trabalho com delivery na parte da tarde, com alguns tipos de salgados. Também trabalho com bolos confeitados, bolos temáticos, bolos caseiros. E aí nessa época junina, a gente intensifica os bolos que são mais procurados nessa época, que são bolos de milho, bolos de macaxeira, bolos de paçoca, tem o mingau de milho, também tem algumas variedades de brigadeiros, que são brigadeiro de paçoquinha, pai de moleque. Então assim, a gente trabalha com a confeitaria de modo geral. E nessa época a gente intensifica os sabores da época junina. Com o retorno das festas de São João, Caio, que trabalha há cinco anos com a venda de roupas infantis, resolveu adaptar seu negócio e investir também na fabricação de trajes característicos das festas juninas para aquecer as vendas. Ele afirma que com o investimento, as vendas aumentaram em torno de 30% e destaca ainda o diferencial da sua loja. A gente viu muito os papais e as mamães querendo fazer essa interação com a criança através da roupa e nisso a gente viu uma oportunidade de nos períodos festivos a gente fazer a roupa do papai e da mamãe também na mesma estampa que a da criança e tem dado certo. No período festivo, sempre a gente aproveita essa oportunidade, a gente tem resultados positivos. A gente busca modelos simples, mas que tenham um pouco de estilo, um estilo diferente, né? Ao mesmo tempo lembrar a festa junina, mas também não ficar naquela coisa muito comum, né? O nosso estilo tem isso. Aquela simplicidade que acaba virando algo sofisticado. A gente busca isso nas nossas peças, né? E eu acho que também fazer isso, juntar algo do papai, da mamãe e da criança, com certeza é um grande diferencial. O São João é uma das datas mais importantes para o comércio em geral. Por isso, empreender nessa época do ano pode ser uma boa oportunidade para quem busca uma renda extra. Os festejos juninos são responsáveis por uma intensa movimentação financeira com um importante papel econômico com geração de empregos e renda para muitas pessoas. Apesar da crise financeira, os empreendedores nordestinos têm expectativa que o faturamento aumente em torno de 5% nesse período.